A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Basta acessar a página da Receita na internet. Mais de 5 milhões de contribuintes serão contemplados. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 30.